A gente avança no pedido de assinaturas da CPI dos Atos Antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Isso mostra que essa turma de deputados que chegaram no Congresso e senadores chegaram para trabalhar, chegaram com gosto de gás, isso é bom, dá gosto de ver. O governo Lula está querendo a Dilma Rousseff bem longe dele e bem longe do Brasil, mas ainda deve cargos para ela, para onde eles vão enfiar a Dilma Rousseff. A comentarista Vera Magalhães que atacava tanto o Bolsonaro, lembra? Hoje ela teve que assumir, o Brasil vai pagar caro pelo que o Lula vem fazendo no governo. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui nesse vídeo, é sempre um prazer estar com você e ter você aqui no nosso canal. Mas olha só, esse vídeo aqui, deixa eu te situar primeiro, né? Esse é o quarto vídeo do dia, hashtag número 4, você vê a hashtag com o número do vídeo diário, tá? Hoje é o dia 8 de fevereiro de 2023, obrigado por estar aqui e esse vídeo tem um gostinho todo especial, eu tenho um presente para vocês, tá? O presente para vocês é uma coisa que mudou no nosso cenário, é isso aqui, ó, é graças a vocês. Isso aqui é um presente de vocês, nossa placa de um milhão já está aqui de exposição para que vocês possam ver que nós somos muitos, nós somos fortes quando estamos juntos. Tanto é que no meu lema sempre foi, juntos somos mais fortes. Então, eu quero agradecer a vocês pela placa de um milhão, porque essa placa é de vocês, tá bom? E sem maiores delongas, bora começar, né? E vamos chegar a um milhão e trezentos mil agora, se não é inscrito, se inscreva. A cada momento, a CPI dos atos antidemocráticos do dia 8, ela vem ganhando mais robustez. E agora a coisa se inverteu. Antes, quem queria saber da CPI porque a culpa ia cair em cima de Bolsonaro era o PT. Agora, cada vez mais, a culpa do dia 8 se afasta de Bolsonaro e tem algo que parece que querem esconder e a gente não sabe o que é. Eu já expliquei para vocês, antes era uma corrida pela CPI, tá? Que ia nascer no Senado. Diferença. CPI começa numa das casas. Nós temos duas casas, a Câmara e o Senado, tá bom? E quando eu junto as duas, eu não vou ter uma CPI, que é Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu vou pôr uma CPMI, que é uma Comissão Parlamentar Mista. Mista por quê? Porque eu tenho deputado e senador junto, eu misturei. É mista, tá bom? Então, nessa comissão mista agora, os senadores lá no Senado e os deputados na Câmara estão correndo atrás de assinaturas. E eu te digo, para descobrir o que está acontecendo. O porquê Lula colocou sigilo nas imagens dos três poderes, dos prédios dos três poderes. O que pretende se esconder. E olha só, a gente já deu notícia boa hoje. Alexandre de Moraes pediu que a PGE se manifeste sobre a soltura do Anderson Torres. Está mudando tudo, tá? O Fábio Vieira, que tinha sido preso, já foi solto. Ou seja, não tem mais ninguém preso para eles acusarem. E a coisa está mudando o jogo. Vamos lá. Essa matéria aqui é a do Pleno News, tá? O deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará, disse que já começou a coleta de assinaturas para abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre os atos do dia 8 de janeiro. Então, aos poucos, nós vamos ficar conhecendo. E aqui eu faço questão de falar de todos os deputados que vão agir positivamente, que vão agir negativamente, para que você saiba. Em 2026, quem valeu a pena, quem você merece renovar o contrato ou quem não merece renovar o contrato, tá bom? Então, lembra esse nome, André Figueiredo já começou batendo um bolão. Eu não o conhecia. Estou sendo honesto com vocês. Mas já começou batendo um bolão. E, na minha visão, merece parabéns. E não só ele. Eu vou te falar que teve esse aqui que eu achei que ele ia ser mais um ator, ou seja, uma estrelinha ali no Congresso que ia chegar e ia, sabe, falar mais do que fazer. E, ainda bem que eu quebrei a cara. Porque o cara chegou fazendo. E isso é bom. Isso é bom. Ele já chegou. Já está ajudando a correr atrás das assinaturas para a CPMI. Esse é o Mário Frias, tá? Ele que foi secretário da Cultura. Chegou fazendo o trabalho. E eu tiro o chapéu. Dou parabéns. Escreveu o seguinte no Twitter dele. Todos temos interesse em saber quem são os verdadeiros terroristas do dia 8 de janeiro. Muitos inocentes foram presos. Inclusive, crianças e idosos. Isso é nítido. A gente sabe que é verdade. Só interessa ao Lulo o sigilo das imagens. Mas nós iremos lutar por transparência, identificação e punição dos criminosos. Então, está aqui o pedido de CPI. E, segundo informações que a gente tem, o próprio Gustavo Gaia falou, o pessoal está correndo atrás e está realmente atuando nos atos na busca de assinaturas para os atos do dia 8 serem desvendados através, agora, não mais de uma CPI. Lembrem-se, agora é uma CPMI que é buscada para tanto deputados e senadores juntos desvendarem esse mistério que assola o nosso Brasil aí. Vamos falar agora de Marcos Duval. Já que a gente está falando de Marcos Duval, tem uma matéria interessante aqui, que foi publicada. Eu sempre dou os créditos da matéria. Essa é a matéria do UOL. O vídeo tem só 45 segundos. Eu vou colocar aqui para vocês. Ele fala que tudo não passava de uma estratégia, as denúncias. Assiste aqui, ouça comigo e depois eu volto para a gente comentar isso aí. Não, mas tudo é estratégico. É estratégia do senhor. Lógico. Mas parece que a justiça não está tratando muito bem essa estratégia. O que você tem que saber isso? Eu vou ter certeza que o resultado está dando certo. O senhor acha que está sendo positivo? Acho não. Sem certeza. E qual é o real motivo, interesse? Qual o seu objetivo? Com um tempo, vocês vão saber qual é. Vocês podem ter certeza que com um tempo vocês vão saber qual é. O objetivo foi atingido. E eu, claro que eu fiz essa manipulação de notícias mostradas. Mas aí um dia vocês podem entender isso aí. E o senhor não deseja o afastamento do ministro Moraes, da relatoria, do inquérito do seu... Vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ficar muito felizes. Pois é. O Marcos Duval veio aqui e falou que trouxe essas notícias desencontradas, essas informações. Ele tem uma estratégia por detrás disso. Só que assim, tudo isso que o Marcos Duval fez, a gente não sabe qual é a estratégia que ele chega, qual é o ponto que ele chega e interesse que ele busca. A grande questão é que dos males, o menor, tá? Então, assim, a princípio, a esquerda fez um auê gigante. Ah, agora temos a prova para prender Bolsonaro. Inclusive, o Kim Kataguiri fez um papelão ao falar, agora sim, já tem prova. Agora, com a denúncia do Marcos Duval, já tem prova. Depois mostrou que isso não tem fundamento nenhum. O próprio ministro Alexandre de Moraes determinou já a devolução do celular do Marcos Duval e falou, olha, eu mandei investigar o Marcos Duval por denunciação caluniosa, mas já devolve o celular dele, parece que não tem nada, a coisa tá tudo bem. E assim, denunciação caluniosa contra quem? Eu reitero a pergunta como jurista. Alexandre de Moraes, ele entende que houve uma denunciação caluniosa contra Bolsonaro? É isso? Ele quer saber se Bolsonaro foi vítima? Porque Marcos Duval, a priori, acusou Bolsonaro e depois voltou atrás. Ou contra o Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes confirmou que teve um encontro com o Marcos Duval. A grande questão é que esse diálogo do Marcos Duval, de início, foi auê pela esquerda e a esquerda gostou, mas alguns influenciadores, é que o Eduardo Moreira, que tem um trabalho no YouTube também, do ICL Notícias, ele fez a seguinte postagem, tá? Se o Conselho de Ética não caçar o mandato de Marcos Duval, depois dele confessar o que foi tudo uma tática de manipulação, terá perdido a sua razão de existir. Ou seja, segundo o Eduardo Moreira, o Marcos Duval se complica ainda mais falando que tudo isso aí que eu fiz foi uma tática, uma estratégia. Concordo em partes, mas eu concordo também que eu quero ver o Conselho de Ética agir sobre um certo senador que toma um celular de uma pessoa que o interroga e depois que aguarda ainda, que a guarda do Senado, a pedido dele, vai lá e ainda agride e prende por não ter feito nada. Será que o Conselho de Ética também vai funcionar nesse caso ou para por aí também? Tudo isso a gente quer saber como vai funcionar, viu? Tudo isso a gente quer o desfecho final. Vamos lá. Esse assunto aqui eu pensei muitas vezes se eu entro nesse assunto ou se eu não entro nesse assunto. Eu pensei muitas vezes em trazer esse conteúdo para você, mas então dentro da responsabilidade que eu assumi com vocês, mesmo sabendo que eu vou tomar pedradas de novo, eu vou trazer mais um assunto sobre isso. E eu já vou avisando para vocês que nos próximos eu vou deixar passar batido. Mais uma vez, Nicolas Ferreira. Agora, ele se envolve em mais uma polêmica. Vamos lá. Essa aqui é uma matéria do Brasil 247, né? Nicolas Ferreira vai responder por injúria racial após desrespeitar o pronome da deputada Duda Salabert. O que que o Nicolas Ferreira fez? Falou que Duda Salabert é o cara, ele é homem e não adianta. Gente, vamos entender uma coisa aqui. O cidadão, como na condição de eleitor, de cidadão não representante de uma massa de um milhão e meio de habitantes, ele tem sim a liberdade de falar e vai responder por isso. O deputado, por outro lado, ele já tem uma imunidade, tá? Uma imunidade. Mas ele tem que tomar muito mais cuidado. Por quê? Porque tudo que ele diz representa um milhão e meio de pessoas. E, às vezes, esse tipo de ação pode quebrar a esperança e quebrar a dedicação de um milhão e meio de pessoas que colocou ele lá para lutar pelas pessoas. E, assim, a gente está num momento muito complicado. Vocês vão entender o porquê. Calma, tá? Não me critica ainda, não. Ouça o que eu tenho para falar. Nicolas Ferreira postou o seguinte, ó. Sobre essa matéria aqui da Rádio Itatiaia, tá? Que é uma rádio que eu gosto, diga-se de passagem. O Tribunal de Justiça decide que Nicolas Ferreira responderá por injúria racial por ofender Duda Salabert na Justiça comum. Ele é homem, disse o ex-vereador de BH, em entrevista ou se referisse à ex-vereadora. Vamos entender o seguinte, depois disso, o Nicolas Ferreira veio aqui e colocou o seguinte, a manchete é só para ganhar like, na verdade não teve sentença, só houve uma decisão para definir qual órgão competente seria julgado. Será na quinta vara criminal. Não cometi nenhum crime, só chamei homem de homem. E ele ainda torna a bater em cima da mesma tecla. E eu quero te explicar o porquê. Vou separar aqui a sua questão daquilo que você acredita, a questão da religião, a questão da pública, tá? Dos direitos públicos, a questão do respeito ao próximo, independentemente da sua opção sexual. Eu vou deixar isso tudo de lado porque é de foro íntimo de qualquer um, tá? Mas vamos lá. Hoje tem lei e a lei pode até não servir para alguns, mas para outros ela serve. E realmente, se você tem uma pessoa que é trans e você, mesmo ela te pedindo para que esteja chamada daquele jeito, você não respeita, você configura dentro da lei de crime de injura racial, sim, ela é lei, foi sancionada, tá valendo. E o que eu quero dizer? O Tribunal de Justiça aceitou a ação criminal contra Nicolás Ferreira. E essa ação criminal pode dar em sejo porque hoje, a partir de agora, tá? Não existe mais aquela questão de ter que pedir autorização. Você aceita a ação e depois só manda para o Congresso que pode sustar ou não essa ação. Então, a emenda constitucional, teve uma emenda constitucional que mudou essa regra. E o que que acontece? Pode haver uma ação, pode ser encaminhado para o Conselho de Ética e pode ser a cassação do Nicolás por falar demais, por abrir a boca num momento que não devia. Então, você que está me criticando aí, ah, mas você está falando do Nicolás? Não. Eu estou falando como um advogado experiente, dando uma orientação para um advogado também, mas inexperiente, tá? Ele sequer atuou no exercício da advocacia para entender algumas questões. foram um milhão e meio de votos no Nicolás Ferreira, esperando que ele faça bem a sua gestão. E isso aqui, pela segunda vez, ele dá uma mancada que pode sim ser já a cassação do Nicolás. Desculpa, pessoal, mas Nicolás Ferreira, cala a boca e vai trabalhar, meu amigo. Está precisando, porque a gente quer você. Correndo atrás da questão do BNDES, correndo atrás das assinaturas, tirei o chapéu para você e bati palmas porque você e o Cleitinho foram lá fiscalizar o valor do hotel que o Lula ficou. E é assim que a gente quer ver. Isso é legal. Mas, sabe, sai das redes sociais. Sai das redes sociais. Sai do mundo das redes sociais e encare que você é um deputado federal eleito, tá? Desculpa para quem não gostou do que eu falei agora, mas eu estou dando uma orientação de alguém, de um advogado mais experiente. Nicolás, se continuar desse jeito, ele vai ser cassado. Ele não vai ter quem segura o mandato dele, não. Vocês podem ter certeza que se ele continuar com essa polêmica, ofendendo gordos, ofendendo homossexuais, a coisa, sabe, pode mandar para o lado errado, tá? Falei, pronto, falei, pode me criticar que eu sei que você vai me criticar. Não tem problema não. Bora lá que tem mais matéria aqui para vocês, tá? Vamos falar da Vera Magalhães, tá? Vera Magalhães é essa repórter aqui. Vocês sabem que Bolsonaro falava muito dela. Por quê? Porque ela não parava de atacar Bolsonaro, tá? Então, a forma do Brasil melhorar, segundo Vera Magalhães, era tirar Bolsonaro para o Brasil ser feliz de novo e para o amor vencer. Lembra disso? Pois é. Só que a coisa mudou um pouquinho. Segundo a Vera Magalhães, as ações e as atitudes de Lula vão custar muito caro ao país. Em especial, a atuação dele contra a independência do Banco Central. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, emprestar dinheiro para países falidos, inclusive que nos devem. É outro ponto. Terceiro ponto, passar a mão na cabeça de ditaduras. Outro ponto, colocar mercadante no BNDES. E se eu for falar outro ponto, outro ponto, outro ponto, esse vídeo dá uma hora. Então, eu não vou até lá. Mas, assim, já está começando a cair a ficha e aquela lua de mel daqueles que eram contra Bolsonaro já começou a virar a ficha, tá? Já começou a virar a ficha agora e já estão mudando as regras do jogo aqui. E já sabem muito bem que não dá para continuar passando pano e tapando o sol com a peneira. Vamos trazer uma notícia boa entre o caos? Bora lá, tá? Vamos falar dos heróis de São Paulo. Os bombeiros de São Paulo, que têm muita experiência, sim, estão sendo enviados para a Turquia para ajudar em resgate após terremoto. E aqui eu tenho que tirar chapéu, bater palma mais uma vez para o governo de São Paulo que está destinando heróis brasileiros para arriscarem a sua vida lá na Turquia. E essa é uma medida de sensibilidade. Gente, não existe essa palavra, né? Existe o bolsonarismo, existe o petismo. Dá para a gente inventar o tarcisismo? Porque se inventar, eu acho que eu vou ser tarcisista. Porque o cara está batendo um bolão, o cara está fazendo bonito. Então, sabe aquelas narrativas do amor que a esquerda trazia? Pois é, o tarcista põe em prática sem precisar ser demagogo e populista. Ele aprovou a medicamento da cannabis, ele aprovou uma lei para proteger as mulheres em eventos. Ele agora manda dentro do estado de São Paulo, os bombeiros do estado de São Paulo, para a Turquia para prestar ajuda humanitária. Pois é, eu estou achando que eu sou tarcisista. Não é narcisista, tá? Não me confundam, tá? Brincadeira, tá, pessoal? E por fim, mas não muito, não menos importante, não muito importante, eu não sei se é não muito importante ou se não menos importante. Vamos lá. Eles querem Dilma bem longe do Brasil. Vamos lá. O Haddad, tá, que é o ministro da Fazenda, você deve saber bem quem é o Haddad, ele pediu a saída do presidente do Banco dos BRICS, tá? Os BRICS é aquele conglomerado da União, da China, Rússia, Brasil e também a África do Sul, tá? Então, existe um banco e esse banco fica em Xangai, na China, tá? E lá, quem está no banco dos BRICS, né? O Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que está lá, é o Marcos Troijuil. Troijuil. É um nome meio complicado. Só que ele é um crítico ao governo Lula, mas é um cara com uma característica espetacular de atuação lá nos BRICS. Busca investimentos, tem bom diálogo. E o que o Lula quer fazer? Quer mandar a Dilma para a China. Então, a Dilma que vai para a China, segundo o Lula, pode ser duas questões. Uma, mandar a Dilma bem para longe, para ela não ficar à mercê das ações, porque é um cargo de menos notoriedade, pouco se fala. Alguma vez você já viu falar do presidente do Banco BRICS aqui no Brasil em alguma matéria? Pois é. Nem se compara ao Haddad, né? Nem se compara ao Guedes, enquanto estava aqui. Então, nem se compara, inclusive, ao presidente do Banco Central. Então, é um cargo de menor notoriedade, não de menor importância. Me entendam bem. Não é de menor importância, é de menor notoriedade. Então, eles pretendem mandar a Dilma lá para a China, tá bom? Já tinha sido desmentido uma vez e agora voltou esse assunto aí da Dilma, tá bom? Ó, pessoal, só para encerrar, tá? Você que ficou até o final do vídeo, vamos lá. Eu estou com um livro, tá? Que é 20 Regras para a Vida. Aí, eu vou deixar na descrição aqui, no primeiro comentário, caso você queira, tá? Esse livro trata de fazer análise sobre grandes frases de grandes pensadores. E a gente vai tentar estar editando esses livros e mandando para vocês aqui. Então, por exemplo, dentro do livro aqui, eu vou ter uma frase importante, por exemplo, a do Albert Einstein aqui e várias outras pessoas que realmente têm frases importantes. A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. O que você interpreta dessa frase? Pois é, eu coloquei a minha interpretação aqui, te falo quem é o Albert Einstein e coloco aqui a minha interpretação. Esse é o livro, um livro pequeno, um livro de cabeceira. E se você puder adquiri-lo, pelo valor de R$ 5,99, é um valor simbólico. Tem muita gente que pede Pix aqui, né? Eu não acho justo ficar pedindo Pix. Eu prefiro que você adquira o livro, adquira um diálogo mais íntimo com os meus pensamentos sobre o que eu penso desses grandes nomes aí. E você consegue o livro e ajuda a gente aqui no canal, tá bom? Então, obrigado por tudo. Se você gostou do nosso conteúdo, coloca no comentário aí. É sempre um prazer e uma honra ter você aqui conosco, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. E eu volto às 9 horas com aquele resumão que você já está acostumado. Esse aqui já foi quase um resumão, né? Mas foi tanta coisa que aconteceu hoje, meu amigo, que a gente teve que estender o vídeo um pouquinho a mais, tá bom? Mas eu volto logo, logo com vocês. Um grande abraço e até daqui a pouco.